Oi! Hoje é dia 1 de janeiro, quarta-feira, a gente está indo nos montes de Málaga, que eu recomendo muito para quem vem para Málaga, é 30 minutos mais ou menos de carro, e é super bonita a vista das montanhas que tem aí, está eu, Katrin, a minha amiga da Alemanha, Ana de Portugal, que é amiga da Katrin, eu conheci agora, e a gente vai fazer um piquenique, a gente está levando comida, bebida, e o que sobrou de ontem, né, porque hoje é feriado e não tem nada aberto, então a gente não comprou nada divertido, digamos assim, Estou levando chocolate, quinoa com verduras, um vinho, um champanhe, não é bem um champanhe, é tipo um champanhe, e as meninas estão levando paella, que elas mesmo fizeram para elas, e aí eu vou mostrar o caminho para vocês, e também mostrar lá que é super bonito, e se a gente tem sorte, a gente vai conseguir ver o pôr do sol. Katrin é minha amiga da Alemanha, e ela morou mais de cinco meses aqui comigo, aí a gente se aproximou bastante, agora ela voltou para Alemanha, está morando lá, mas veio de viagem, Katrin, como uma pessoa que has vivido aqui por bastante tempo, o que pensas sobre Málaga? É muito, 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 muito bonita, e me gusta que é cerca de la playa, e cerca de las montanhas, tudo, e sim, me gusta muchísimo, quero viver aqui outra vez. Quero saber o que você achou de Málaga como uma pessoa que é a primeira vez que está aqui. Eu adoro, eu acho que é tão bonito, é um sítio muito relaxante, há muitas coisas para fazer também, para pessoas mais jovens, e é lindo. O que você achou dessa vista? O que você achou dessa vista? Brassetaking. Brassetaking Brassetaking BrassetLife Brasset feed Brassetbury Brasset solutions Brasset a gente tem aqui batata que a gente comeu ontem um pouco, tem dois tipos, tem vinho, tem um copo de plástico, quase que eu esqueci o abridor, imagina tomar vinho sem abridor, um vinho branco, esse que é o champanhe que eu falei, olha a chiqueza, só que não né, baratinho, azul, tem vermelho também, mas o azul é melhor tem duas frutas aqui, não sei porquê batata palha, porque eu trouxe quinoa, eu gosto de comer com batata palha ela trouxe também, tipo uma barrinha, chocolate e mais e mais, porque é extraído fruta eu trouxe também chocolate, duas coca-cola, que não é coca-cola, imitação pão, hummus, que é da Catherine, elas trouxeram paella e eu trouxe quinoa, quinoa com verduras e também uma torta que a mãe do André faz com alho poró e queijo de cabra é verdade ou não é que no Brasil a gente costuma comer batata palha com tudo, combina com tudo, com arroz, com feijão, com lasanha, com quinoa com lasanha humm ele é de Portugal e eles não comem lasanha com arroz eu não admito aqui também lasanha com arroz, como que eu vou mexer o molho? vou misturar com o quê? pão pão com lasanha? não pão com lasanha? nunca fiz a gente terminou o nosso piquenique, a gente viu o pôr do sol, foi super lindo e foi um dia bem agradável assim, bem tranquilo, a gente aproveitou bastante eu estou muito feliz que as meninas estão aqui a gente no caminho para os montes tem o que se chama Mirador Francisco Vasquez Céu e é muito bonito e tranquilo, acho que veio uma família rapidinho olharam, mas afinal a gente estava sozinho aqui então vale a pena a parada, a gente demora um pouquinho para vir afinal fiquei um pouco enjoada de subir mas vale a pena, sério, não tem explicação à vista que é aqui acho que eu nem consigo mostrar isso tudo na câmera mas é muito, muito lindo e eu recomendo depois que a gente voltou aos montes, a gente dormiu um pouquinho, só um pouquinho, duas horas das 7h às 9h a gente está com o horário todo confuso, porque ontem a gente ficou acordado à tarde, 4, 5 da manhã e aí a gente dormiu até as 12h, quer dizer, o ano eu dormi até as 12h, eu dormi até as 12h e as meninas acordaram às 11h, então a gente estava com sono aí a gente dormiu um pouco, quero ver agora, semana que vem o outro trabalhar vai ser super complicado né aí a gente está com fome, a gente veio comer nesse restaurante que se chama Ciao, que é italiano eu gosto muito a pasta com pesto aqui eu normalmente como só isso aqui, nunca provei outra pasta pasta não, outro macarrão né nunca provei outra, não sei se esse é bom, mas a pasta pesto é muito boa aí a gente, só que hoje a gente pediu uma pizza porque o ano não quer comer macarrão então a gente pediu uma pizza, mas que tem pesto, que é o que eu gosto de comer e as meninas pediram, o que ano teve? pasta com setas e champignones fogumelos fogumelos e eu também pedi pão de alho, que vem 2 ou 3, não tenho certeza agora e a gente está esperando, a gente vai dividir, então eu ando, a gente vai dividir a pizza elas vão dividir o macarrão e elas pediram uma entrada também, que é um pãozinho com tomate e a gente pediu um pão de alho o preço, se tu dividir não é tão caro tipo, o macarrão é 11, 9, depende do quanto vai comer agora eu mostro a cara pra você, pra você não vai ter eu recomendo assim, essa opção eu nunca provei outra, então não sei a gente queria ir em outro restaurante italiano que todo mundo fala que é bom, a gente nunca foi só que tinha uma fila pra entrar assim, que não tem nem explicação minha mulher disse, sem reserva hoje impossível então a gente vai provar isso, vai comer aqui e depois vai beber alguma coisa e ir pra casa pra você ter uma ideia do preço das coisas aqui ó, aqui é a entrada então tem de 9, a gente pediu o pão de alho que vem em 2 unidades, 3,85 tem salada, a gente nunca compra salada em restaurante, eu acho uma falta de respeito pagar 9 euros uma salada, sério a pasta, macarrão né o que eu gosto é esse de pesto que custa 9,45 e daí tu pode escolher os tipos de macarrão aí a gente pediu a pizza a gente pediu essa toscana que tem pesto que eu amo tem também a lasanha vegetariana eu provei também, eu gostei, só que aqui como eu falei eles não comem lasanha com arroz e eu acho super estranho, eu não gosto de comer só lasanha e aqui também tem pasta macarrão fresco né daí é um pouquinho mais caro, mas não muito mais a gente sempre é de normal quando a gente vem tem carne, peixe e bebidas a gente vem numa terraça a beber a gente pediu tinto de verano que na realidade é água com gás, vinho e é só isso tipo, ela tem aqui a única que tem que ela bebe devagar porque a gente já bebeu tudo é meia noite e pouco agora e a gente vai pra casa daqui a pouco a gente tá cansada amanhã a gente vai cedo tomar café da manhã com os pais da Catra então eu já vou me despedir por aqui vou deixar umas imagens do lugar que é super bonito e era isso, eu espero que vocês tenham gostado um beijo e tchau